Vou explicar a tim-tim por tim-tim Nosso romance vai terminar Hoje o que você fez Eu não dou perdão Matou minha ilusão Quando você viu seu ex-amor Todo seu jeito mudou Pra que me enganar Chegou a hora Adeus amor Partirei agora Pra que me enganar Chegou a hora Adeus amor Partirei agora 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 Que me enganar Que me enganar Quando você viu seu ex-amor Todo seu jeito mudou Pra que me enganar Pra que me enganar Chegou a hora Chegou a hora Adeus amor Que me enganar Que viver sem ti Eu procuro Eu procuro Que me enganar Se o Senhor Que me enganar 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 Nunca, nunca Nunca, nunca mais Fortes, meu amor 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 Fortes, meu amor